É melhor esperar É melhor esperar É Por causa de um segundo pode acontecer um incidente né Tá vendo? Olha o perigo aí É cedo né? 5 horas e 3 a 12 minutos Preza, cebola E ali só o fogo Será que é que ele tá saindo lá, Paulo? Tô, só na Oloviú É aqui o pessoal aguardando Ônimo Para ir para Zona Norte Zona... Ali é o guarda né, o segurança Aqui dá pra sair de boa viagem Tô aqui em boa viagem Olha aqui Gabriel Tô aqui em boa viagem esperando um pastelzinho Vai sair já já ali Galera tá chegando agora pra curtir a pracinha Aqui eu estou em boa viagem né Nessa linda tarde Vou mostrar pra você como fica o movimento né Aqui do calçadão de boa viagem No caso No caso é o horário que o pessoal está indo embora pra casa né O pessoal fica tudo assim Já é... Se organizando Pedindo táxi Carro também pro aplicativo Tudo isso Nesse momento que eu tô fazendo conteúdo É cinco horas da tarde Esse horário que o pessoal já estão indo embora Vamos aqui curtindo o ambiente Da famosa praia de boa viagem né Da famosa praia de boa viagem né Localizada na zona sul do Recife Você que não conhece o Recife né Venha conhecer e não vai sair pra entender de forma alguma né É um lugar espetacular Só está faltando você aqui né Nesse momento ainda não acenderam as luzes Mas daqui a pouco as luzes já estão acesas Acho que umas cinco e meia Já está tudo aceso já Vou dar uma abertura aqui E aí Isso é mais bonito quando tá com as luzes Vai constar assim meio pardo Não fica tão bonito não né Com a luz dá um charme Tem gente que marcha pra todo lado E vejo como a praia vai ficar deserta Tá vendo As pessoas estão indo embora né Quem é que vai ficar Na praia Fica bonito demais É o horizonte velho O sol refletindo né Nas nuvens Fica top das galáxias Fica top das galáxias Fica top das galáxias Vão as pessoas que estão ali né Não eu né Não eu né Mas todas as pessoas tem que usar o banheiro né Que menino gigante É grande demais Será que é jogadora de basquete? A água de coco, 5 reais, baratinho E até demais Olha a bike O pessoal que vai sair de bicicleta Ele não presta muita atenção Se você que está de bicicleta Não prestar atenção realmente Vou ser atropelado Dentro de um segundo O pessoal aqui já vai embora Sentido, zona oeste, biribeira Por aí Ali para baixo é o shopping Recife Aqui estou em uma área alta Você for descendo Você vai chegar Em uma área baixa Como se fosse dentro de um buraco Pois todo mundo fala Que boa viagem é abaixo O Recife Abaixo do nível do mar Pois é E isso não é mentira não É uma pura verdade É uma coisa incrível A natureza, não é não? A natureza é perfeita Tem pessoas lá tomando banho Eu vi se o pessoal gosta demais Está tomando banho demais Com água morninha Oxa Tem pareia não É uma delícia Relaxar Oxa É gostoso Vai ser tão bom Que tu vai acabar dormindo No mar Ficar dormindo no mar Golosemia que não falta Sentido que eu vou chegar na pracinha De boa viagem Na pracinha mais famosa aqui do Recife Todo mundo que vem ao Recife Tem que passar por ela, né? Tem que visitar Tem uma tapioca Um acarajé Aquele pastel, né? Que não pode faltar Com caldo de cana Eu observando Tem lixo no chão Porque É a hora que as pessoas Estão, é Armando a barraca É a hora que realmente Aparece muito lixo Muitas pessoas Muitos deles também Vai lá para o Marco Zero Pessoal, ali só na sofrência Meu Deus Olha aqui A música é lícida Lá é ele Meu Deus Outra vez eu acabei quase perdendo um vídeo Ali em Piedade e Candeias Por causa de música Deu direito Aqui as pescas é o 29 É o 30 Ali em Piedade e Candeias Ai, ai Ai, ai Eu me lembrei agora daquele Aquilo, velho Da planeta azul Lá é ele Bora, garoto Beleza Vai, tá ali Na limpeza da cidade Bora, meu irmão Aqui, o quiosso da fruta O 32 Vai, vai a fruta ali Tem a fruta atual E a do momento, né Que era Ibu Pitomba Entre outras frutas E a do momento, né Bonitos edifícios, né? É lindo demais, meu amigo. Na minha opinião, acho mais bonito do que os do Rio de Janeiro, assim, beira-mar. Os Rio de Janeiro são muito antigos, edifícios. Os aqui não, são bem modernos. Casais, só de boa, só na Olaviú. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. é perigoso o cabelo abelão ainda não e aí é agora sim esse cara ainda com essa música meu filho vestindo nossa a gente tá nesse tempo direito tão rápido que abre vai já fechou nossa senhora velho que rapidez o caramba a rapidez total filho o chefe o desparado segundo realmente eu tinha sido atropelado o caramba nossa amiga que vem de pipoca salgada pipoca doce ela gente muito boa tarde minha amiga boa tarde irmão tudo bom é aqui o gilson berg boa tarde tudo bom e essa pipoca é boa é muito boa também aprovada pela nossa amiga aí ó é boa mesmo ela sempre aparece aqui na minha filmagem olha meu amigo tudo bom eu acho que ela me assiste não sabe o nome do canal isso é engraçado é que legal tá acesa a lâmpada e que é muito bonito né conta escurecendo particularmente eu acho muito lindo eu passar por aqui por esse corredor e ao fundo da igreja nossa senhora da boa viagem boa tarde boa tarde meu amigo tudo a paz o estacionamento a igreja está lotadíssima e é uma nota que tem muitas coisas boas eu já filmei eu trazer já bem detalhado cada vestido bonito né é lindo demais aí é muito bonito os lugares ideal para as mulheres de comprar aqui as camisas com o nome cuscuz é melhor do que muita gente e é verdade essa é linda demais né a carmateira aí é o caboclo de lança o tubarão esse meu querido a nossa amiga ia tá aqui na correria boa tarde vem pessoal para cá para a feirinha muita coisa boa aqui ó peças pintadas a mão com bordado de lantejoulo bordado também exatamente toda a mão aí não é rolando toda pontuada pedra por pedra a partir de quanta camisa a partir de 30 reais de um adulto pode ser regata baby look as tradicionais eu tenho de 35 40 reais na malha mescla que a malha que não amassam e tem os tamanhos maiores também vende também para criança também infantil também a partir de 15 reais e um dois anos e de antes todas as noites você tá todos os dias todas as noites da tarde para a noite é a tarde para a noite exatamente meu amigo beleza vou vendo a boa sorte aí obrigado por nada é igualmente aí é para você comprar pastel câmbio aloha a sair a comida bolas e aí e rapidinho né o viagem até pessoal tudo começando sair das suas casas tomar o banho e agora vamos curtir a pra cima de boa viagem né depois de curtir pela manhã a praia agora vai curtir a pracinha curtir o recifo antigo eu achei legal no caso tem acondicionado nessa igreja tá vendo acho que é a primeira vez que eu vi uma igreja com acondicionado velho e aí tá aqui no caso fazendo empreendimento tá todo vapor não sei se é um é dois parece que é dois e aí e aí e aí de mil setecentos e sete igreja na sua senhora da boa viagem boa tarde quanto custam desse cãozinho 2000 2000 e alguma pessoa ligou para você que eu filmei o seu contato outra vez muita gente falou meu nome não gêronil super falou falou meu nome não é beleza oi vem daí viu valeu e aí tem a galera tá aqui comendo pastel aguardando o melhor pastel pelo que eu vejo pessoal gosta de marco disse pastel aqui oito reais nove dez e ali o caldo de cana cinco e seis reais bom licença obrigado e aí e aí o lugar é maravilhoso para sim boas viagens o capioquinha o capioquinha que parece que é gostosa vc é assim quando você tá no lugar né o nível de comida se tem muitas pessoas porque a comida é gostosa né é isso aí é isso aí esse monte de panela aí a panela de fazer bolo fazer comidas na olhadinha aqui na pizza o pessoal tá aí preparando eita cheiro bom o cheiro tá um espetáculo é é e aí o a e eu tô e aí o o e aí vai Veja que ele está saindo mais fácil Nossa Ligula Trans está cortando a cebola É isso aí, isso é correria Não é fácil não Olha essa música aí, a música atrapalha É assim, você está fazendo um vídeo numa boa, na tranquilidade, que você menos espera Aí pode dar direito a autoral, né? Tem essa questão aí Aqui é a nossa amiga do Acarajé Acho que ela chegou agora Uma passadinha aqui, olha o pessoal saindo do ônibus Só sei que você quer matar a saudade, né? Quer ver Olá minha amiga, boa tarde Olá Tudo bom? Você é proprietária, né? Filha da proprietária Vamos olhar ali o pessoal, é fazendo a tapioca O churrasco também Olha lá que delícia É isso aí, o pessoal vem todos os alistar, né? Deliciando as tomidas do Nordeste Aqui o pessoal aguardando ônibus Para ir para a zona norte, zona leste, cibúrbio, né? Do Recife E é isso aí, meu filho Não conhece boa viagem O Recife, né? Vem aqui e não vai se arrepender de forma alguma Água de Coca aqui é um preço diferente R$6,00 H2O7 Mineral R$3,50 Coca-Cola R$13,00 R$10,00 Tem suco também Brinquedo para criança não falta É muito brinquedo demais E a minha não Eu acho que eu vou passar aqui direto É cheirinho bom de café Bora, boa noite Tá bem? Eita Ali é o guarda, né? O segurança aqui dá para sair de boa viagem Sim, eu vou dar o zoom ali no cardápio Olha aí Vamos lá Tá lendo paixão, vende choux também O pessoal tá aí comprando Mas vamos lá Vendo paixão, vendo choux também Legal, né? Aqui no caso é a cozinha do restaurante Ah, o legal é que você vê lá que tem um cacto, né? Que representa o sertão Oi, boa tarde Pessoal, tudo bom? Boa viagem Olha aqui, Gabriel Estamos aqui esperando um pastelzinho Vai sair já já ali Pastel de queijo Que maravilha, é o melhor que tem Tomei e achando bom É do Recife, vocês? Estamos do Recife Interior, na verdade, tudo de salgueira Salgueira Que ótimo Então gostando do Recife? Mais ou menos Muito quente, eu acho Muito quente, é, exatamente Mas esse tá bom Tá bom, beleza Boa noite pra vocês aí Boa Tchau Opa, tudo bom? Beleza Beleza Que pena que não dá pra ver vocês Pessoal lá dentro, cadê? Olha lá Alô, bom trabalho aí, vice Alô Eita É a vaca ali Mas vou que tirasse lá Deixa quieto Eu ia falar um negócio aqui agora Eita Eita, peraí O trânsito aqui está aqui Não tem que passar pra lá Isso aqui vai dar tempo Tem que dar, né Eu tenho que aguardar Vai aguardar o pessoal passar Tem que respeitar o próximo Ai, ai Chegar aqui à frente Vou finalizar o vídeo de hoje E aqui estou eu, né O criador desse conteúdo Passeio de hoje Aqui nessa linda tarde Boa viagem Tá bonito demais E quando vai escurecendo Vai ficando mais bonito, né Mais charmosa A cidade fica Vem aqui, ó Ao nordeste do Brasil Recife não vai se arrepender De forma alguma, né De estar conhecendo Pernambuco, o nordeste, né A cultura Acredito que é totalmente diferente Da tua cidade, né Do teu estado Deixa aqui embaixo O comentário, né Se você assiste os vídeos aí Das pessoas mostrando A cultura, né Deixa aqui embaixo O comentário E aí, tudo bom? Fala-se, bora Esquendo lá no canal É o Givanil É, menina Eu mando tanta gente Eu mando tanta gente E segui, tô lá de charé A turma de charé Tá doido pra Tu ir lá Fazer uma filmagem Você é de charé, ué Também tinha almoçada lá Eu tava lá Comendo queimada Também, né Mas é bom mesmo Quando pegar um solzinho Não é não? Um mês de maio Eu passo pra sair da água Vamos pra charé, rapaz O charé tá muito bom É isso Tá bom demais Beleza, minha amiga Eu mando É isso aí, minha amiga Vou finalizando a vida Uma praça Aí quando a turma Quer conhecer as práticas de Pernambuco Aí eu mando te seguir Aí eu boto igual com o passinho Beleza Obrigado mesmo Alô, tchau Quer falar o seu nome? É... Tu tem kawaii Tem kawaii também Ah, tu aí é... É Maria Zezinha Oficial Maria Zezinha Oficial, né Tá certo Aí eu tô no Instagram E aí também Tô no Cera tem Tá certo, hein, amigo Tietinho também Tá certo, tchau É isso aí, meu amigo Gostou o passeio aqui De Giovanni Superg, né Aquele abraço, né Fica com Deus E até em breve Minha galera tá chegando agora Pra curtir a pracinha Opa, tudo bom? Eita Aí a galera toda ali apressada Querendo passar, mas o sinal tá fechado O motorista ali está revoltado Não sei porquê, né Aí tá meio raivoso, né É isso aí Só ia aguardando Vai aguardar agora aqui o sinal, né Mas não atravessar pro outro lado, não Mostrar aqui demora muito esse sinal É só filmar alguma coisa e sério Aí eles estão complicados Só estão tudo aí ansiosos pra passar A gente tem, mas é melhor esperar É melhor esperar É, por causa de um segundo pode acontecer um incidente, né Tá vendo? Olha o perigo aí É, até que esse táxi aí foi educado, né Só que o pessoal quando vem Vem com mais de mil Só que realmente não é certo, né Tá É, sou eu, tudo bom? O pessoal está atravessando no sinal Fechado, né É Porque um passa Um carro para O outro pode passar direto Aí você pode se machucar Agora, tá vendo? Agora que ele fechou E aí